O melhor remix quem faz é ele, DJ Alain Monteiro. Alain Monteiro manda pra elas. iPhone de ouro, de bigodinho loiro, cabelou na régua, hein, minha mãe de xereca. Quando minha tropa brota lá no shopping, é muito difícil, elas não olham. iPhone de ouro, de bigodinho loiro, cabelou na régua, minha mãe de xereca. Quando minha tropa brota lá no shopping, é muito difícil, elas não olham. Sempre que eu tô de naqui no pé, minha mãe de mulher, sempre trajado de jacaré, minha mãe de mulher. Eu sei que tu reforço, então mete o pé, meu cervejoso sai do meu pé, sai do meu pé. Eu sou um copão de setecentos, eu sou posturado, meu amor, não sou marrento. Ela fala que o piloto é vironesto, que eu pego ela de parte, sem deixar da goza do dente. Olha minha cara que estralha, ela fala que eu tenho atitude de canalha, mas eu não te dei a muito, não merece me clara. Fala, para, para, para me jogando nessa raba, para me jogando nessa raba, para me jogando nessa raba. Fala, monteiro, volta pra ela. Telefone de ouro, de bigode loiro, cabelou na régua, minha mãe de xereca. Vou ocupando minha tropa, brota lá no shopping, é muito difícil, se elas não olharem, agora eu vou nem de ouro. Joguei fone no suporte, de blusa de time, quando eu não tô de la coche, meu glute é vários kits. O que eu já fiz, mata forte, sempre foi eu e menos, merito no cara só. Hoje eu já pôde perigo, hoje eu olhando a pusta, vou dar votar no shopping pra poder gastar, que só de uma hora eu vou pagar a vista. E pra quem duvida, olha como nós tá, olha como nós tá. Hoje eu posso tudo, hoje eu compro tudo, tudo posso, naquele que me fortalece, vim na minha torre de cima do teu corpo, sou pesado com a ciência elétrica. Hoje eu posso tudo, hoje eu compro tudo, tudo posso, naquele que me fortalece, vim na minha torre de cima do teu corpo, sou pesado com a ciência elétrica. Hoje eu tava fraco, hoje eu tô forte, favela, agulico, marulano, mas não morre, das horas cor, não ativo, meu soporte. Fai fome de muro, bigode em ouro, gabiro na régua, lima de xereca. Quando minha tropa grota lá no shopping, é muito difícil delas não olhar. Alan Monteiro, manda pra elas!